Se eu passo e você não olha Deve estar achando que é danada a bola Perdi a conta e os restivos dos seus beijos Ninguém merece ser o alvo desse seu desprezo Se eu reparo e você não para Deve estar tirando como é clara Quanto mais eu corro, mais fico distante Eu quero ouvir vocês com a gente, vai, vai Eu sei o seu coração Não tem problema de estar Pois sem você Só pra ficar muito feliz, hein? E só o que a voz de GAA é Já que você não quer mais Vou espalhar a bola E a diva é dieta E eu só quero é me divertir Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E ai de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Pra quem rodou tanta estrada Perder uma vez não atrapalha nada Querendo ou não já não tem a semente E vou colher os frutos que brotarem lá na frente Quem você quer enganar? Quero ver em paz o som se amar Só pronto pra amar Nós dois crescemos e ficamos muito diferentes Não somos Seu seu coração Diz aí, vai Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E ai de você se entrar na minha frente E dá feliz, bate na palma da mão E vê Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E ai de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir E ai de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir E ai de você se entrar na minha frente Quem tá se divertindo joga a mão e dá um gritão na mão A festa tá só começando, tá? Hoje eu tô na pista E qualquer propósito ainda aceite me conquista Vai ser sacanagem Vai mudar a imagem que os outros têm de mim E na hora Se for inimiga eu também não nego Todo mundo batendo na palma da mão E ai, alegria E ai, e ai, e ai, e ai, e ai Bate na palma da mão E vem de janeiro E ai, e ai, e ai, e ai, e ai É com a mesma moeda que se paga E foi só pegar você com a mão na massa Que a vingança foi formando no meu pensamento Fiquei tenso Fui malando, derramei aquele choro Descarado, soroçado, mentiroso Acabou e o pior é que eu nem lamento Eu quero ouvir você Vai, vai, vai Basta uma cena dessa pra gente perder Todo respeito, não tem jeito Tá achando que eu sofri, fiquei mal Mas eu tô aqui, tudo bem, na moral Eu não tenho a intenção de te reconfiscar Quem tá na pista, solta a voz e vem Hoje eu tô na pista E qualquer proposta ainda sentindo em conquista E não vai ser como uma mina desconhecida Não, não, não Vai mudar a imagem que os outros têm de mim Tem de mim Se chegar a tua amiga, sou eu pego Se for inimiga, eu também não nego Vai sentir na pele Todo mundo batendo na ponta, não Bati na palma, não em minha ex de janeiro Tá bonito demais isso aqui Bati na palma, não em minha ex de janeiro Na palma, não em minha ex de janeiro É o anjo, não é o que se paga